Mulher, primeira batalha da noite! Levanta a mão lá em cima que é a primeira batalha da noite! É a BH contra o NAZA! Nao NAZA contra a BH! Em geral, levanta a mão, todo mundo sem expressão, né? Vai ser a primeira! E vem no UUU! Woh! 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 Isso é duelo, de MC no BDM é o combate! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Movimento cultural no Jardim Bahia é o combate! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Vem no Woh! 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 Em mais um frente, dois... E oi, na batalha ontem Se saco a mente limpa Mas nunca fazia pra fazer a disciplina Eu me sinto tipo o Pedro dentro de um barco Perdendo a esperança, mas a rima é o real Se eu sei que a nossa fé pode mover montanha Por isso que no beat DH já tem a manha Pois eu faço minha rima e eu faço meu fim Porque se eu caio, levanto que eu sei que o luxo não é lugar pra mim E nunca vai ser, depende da sua fé e das suas pernas pra correr Aí parceira, vou te explicar Se é Pedro, por falta de fé, quase que se afogou no mar Se não fosse Jesus pra te salvar Você ia tá mal no maluquento e ia conseguir sobreviver E é por isso que minha fé move montanhas Mas quando eu movei minha perna, só basta eu poder crer Realmente eu quase me afoguei Por isso que você já perde no conceito É falar isso, mano, é fácil ponto de vista Quem morreu em Titanic não entrou em navio negreiro Da hora, só que você pode pegar suas malas e ir embora Você é Titanic, só que o bonde tá sem freio E hoje eu sou o Iceberg que vem te partir no meio Que vem partir no meio Por isso que rimando eu já tô com o apetite Rimando nesse beat Você, sua rima é profunda Porque você é super como o vice E você é super como nada Você é a super MC que aguenta tomar porrada Vou te falar Eu nem preciso de outro verso pra te amassar Aguento tomar porrada Porque eu bato de frente em qualquer batalha Sabe por quê? Deu aguentar tomar porrada R, mas bato de frente Não sou filha de mãe assustada Ninguém aqui é Todo mundo aqui é malandro E nunca foi mané A parceira Você não é saco de panfada Diferença de quem bate De quem quer apanhar de graça Fechou, fechou Fechou uma salva de palmas Vão ver, votação, atenção Quem começou atacando foi a DH Achou que ela foi superior Passa muito barulho Nasa finalizou Achou que ele foi superior Passa muito barulho Segundo vocês Nasa levou o primeiro Nasa está perdido Porque é tudo que vai Por que é tudo que vai Por que é tudo que vai Volta com a bola em cima Vai chamar ele Aí quem puder colocar a mão Proto, tá ligado? Uou, 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 uou Pode ir, pô, puxar E com sangue vai esguichar É dele ou de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uma mãe vai chorar E só o MC vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Rimas em três, dois, um Rimas em três, dois, um E o seu coração para O beat vem comigo Eu vou pisando na sua cara Eu não tô preocupado Se o tempo tá passando Que o tempo é meu amigo Mas anda dito de uns anos E eu aprendi a jogar A favor do tempo Pra ele não enjoando Parceira como um vento Aí eu percebi E lutei pelos meus E percebi que o tempo Do homem é diferente Do de Deus Não tem problema Do coração parar Porque tô aqui Pra fazer a R.A.P E eu faço minha rima E você tá panguando Porque até o último suspiro Vai sair rimando Nossa vida aqui Entregou Na batida E pode ter certeza Que eu tenho a disciplina Vai perder pra mim Agora você é levada E pode ter certeza No segundo Você toma a porrada Nem do primeiro Eu não tô tomando Até agora É só você que tá apanhando Eu tô te batendo E todo ele está vendo Derrota é questão de perspectiva Eu posso perder E sair vencendo Perder e sair vencendo Realmente mano Eu já tô no meu momento Sabe por quê? D.H. chega e faz o fim Até o mal O professor já foi eterno Aprendi E vai continuar aprendendo Porque até aprendendo Uma hora vai tá morrendo Aí parceira Nessa vida Não pode ser ingrata E você vai morrer na vida Sem saber de nada Não Todo dia eu aprendo Quando eu pego no maquia Agora eu me atumendo Porque você sabe Que D.H. é nega de raça Porque a voz do instrumento É meu instrumento de caça Meu instrumento de caça É o microfone Que mata bem Se quer Se acha que é sujeito homem É parceira Uma verdade absoluta O pior professor É o que acha Que sempre sabe em tudo Ei Eu sou sujeito a mulher Acho que você não entendeu Agora que você cai de pé Por isso agora Eu falo no microfone Pelo que sua mulher Vai te ensinar você Vai ser sujeito homem Então Venceram 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 Vai ser quem termina aqui Termina aqui Paz Queda Para nesse match aqui Paz Laranja Vem gerar com a mão pra cima Você se pediu Não pediu Chegou Vem 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 Não vinguei Se matei Não vinguei Se matei Vão matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Contagem Vem mais em 3 2 1 Atravessa a city Para fazer acontecer Eu sei que esse jogo Ele é sobre matar ou morrer A diferença entre mim e de você É que eu vim pra cá Pois não tenho medo de perder Eu também não tenho Porque eu tô aqui Pra entregar meu desempenho Só que agora mano Eu faço minha trajetória Porque a caminhada É feita de derrotas e vitórias E sempre vai ser assim Não é só na vitória Que você vai encontrar o fim E parceira Eu aprendi com o meu tropeço Se eu chegar na vitória Porque eu perdi no começo Aê Porque perda no começo Sua caminhada é da hora Isso eu reconheço Só que agora nem mano Eu faço infrodito Essa batalha de sangue Não tô aqui pra fazer carinho Lógico que não Tem caminhada na rua Cada um aqui Tá fazendo a sua luta Nessa caminhada Você não tropeçaria Se não olhasse pra mim Eu enfocasse somente na sua Tô focando na minha Porque eu faço verso Mantendo uma disciplina Tá falando da correria Ferro de abatida Você é MC ou você é fiscal de correria? E você parece guardinha Se eu pular a cataca Você vai buscar na minha Aí Você não manda uma rima Salta leite É pequeno Que cabe até na minha mochila Aê D.H. não é guardinha E muito menos Eu tô nessa mochila Só que quando eu faço verso Pela disciplina Pega essa zima E guarda E volta pra rima E que rima que cê mandou Num palco cê subiu Até agora não jogou Aliás Aqui todo mundo viu Ela sumiu num palco Mas parece que não subiu Parece que cê anda decorando Sinceramente mano Agora cê tá fanguando Cê tá ligando mano Rimando Eu já vou além Cê acha que eu rimei feio Você rimou gostar também Então é isso Fechou Fechou Fechando uma salva de palmas Ei família Palminhas 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 Obrigado Comer atenção Motação Primeira batalha da noite Quem começou atacando O terceiro rod Foi o Nasa Achou que ele foi superior Passa muito barulho Quem finalizou Foi a DH Achou que ela foi superior Passa muito barulho DH passa Mãe muito barulho Muito barulho Para o Nasa Tampou De uma quantas